Hoje eu tenho um presentão pra você, o melhor da MPB na melhor voz. Eu vou nas asas de um passarinho, eu vou nos pés de um desplorado. A voz de Emílio Santiago. Quando a gente mais precisa, toda vez que a gente briga. Era só isso que eu queria da vida, uma cerveja, uma ilusão atribuída. Não saberia fazer outra coisa na minha vida, não sei cantar. Ah, nada, tá delícia, tá gostoso. É no joelho, é no joelho, é no joelho, não quero nem saber. São mais de 50 grandes sucessos da MPB. Eu sou teu, eu sou teu pai. Procurei em todas as mulheres a felicidade, mas não encontrei e fiquei na saudade. Eu já tinha falado, tá? Foi começando bem, mas... O nome é o Calvi, que Saigon é a minha conceição. Nosso apartamento, um pedaço de Saigon. Hoje a água quer se cheia, confesse a Argentina. Aí estamos os composidores mais queridos, os composidores que eu mais gosto. Pra você ouvir sempre que quiser, as melhores músicas na emocionante interpretação de Emílio Santiago. É só pedir os dois CDs Emílio Santiago, só da Globo Disco. E mais, o melhor de Cazuza. Chitãozinho e Chororó. É rodeio, festa de tião também. Um day, um day, um day, até. E da Dance Music. Na Globo Disco é assim. Você liga para 011-253-2999 e pede seus CDs preferidos. O primeiro CD duplo, você paga R$ 29,90 mais o frete. A partir do segundo, você vai ganhar um desconto de R$ 10,00. E só vai pagar R$ 19,90 em qualquer CD duplo que escolher. E você recebe os CDs em casa, em qualquer lugar do Brasil, numa embalagem exclusiva. Ligue já. Esta tarde vi llover, vi gente correr, e não estava só. Quero sempre fazer o melhor. A gente quebra a monotonia, espanjando baixaria. Aproveite, não é sempre que tem um especial desse só pra você. Liberdade, liberdade, a desata só de nós.